Matheus, coloca na tela, por gentileza, esse post, mas que foi publicado mais cedo, sobre o Nicolás Maduro, que esse post é sensacional, pode descer um pouco, Matheus, porque essa história é maravilhosa, sobe um pouquinho, o ditador Nicolás Maduro pôs em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, olha que beleza, isso para ele defender a farsa eleitoral lá na Venezuela, no mesmo dia que ele receitou chá de camomila para Lula, que se disse assustado com a sua ameaça de banho de sangue, o herdeiro de Hugo Chaves aderiu à narrativa, disse que lá, na Venezuela, tudo pode ser auditado, no Brasil não pode, nos Estados Unidos não pode, na Colômbia não pode, pode descer um pouquinho aqui, primeiro precisamos deixar claro para a extrema direita que eles devem respeitar o processo eleitoral que nós vamos vencer novamente e por aí, traz para cá? Matheus, eu sei que você está acompanhando de forma um pouco mais marginal as eleições, mas você já me alertava nessa semana que tem eleição lá na Venezuela, neste final de semana, ou seja, o Nicolás já está preparando ali o terreno para eventualmente justificar uma eventual derrota, na prática é isso, acho que não tem outra história, não é, meu querido? E é uma delícia o bolso chavismo aí com todas as cores, né, que é uma expressão que a gente usava e era muito atacado, não tem nada a ver, e tem tudo a ver, né, quer dizer, pelo desprezo à democracia, pelo desprezo ao processo eleitoral, que no Brasil realmente é muito avançado, é aquelas coisas de, ah, cadê o voto impresso para poder votar, né, e depois sair e mostrar para o miliciano, para o coronel, para quem te bota uma arma na cabeça para quem você votou, né, quer dizer, para acabar com o voto secreto, para votar para aquele voto de, voltar cem anos atrás, república velha, voto de cabresto, enfim, então assim, o que muita gente não entende é que eles ficam tentando colar essas caixinhas automáticas de esquerda e direita e esquecem que quando você tem autoritários, você tem autoritários que se parecem, mesmo que o discurso seja diferente em termos de, ah, eu sou direita, sou esquerda, enfim, mas as práticas, se você despreza, por exemplo, o processo eleitoral e democrático e não tem como uma pessoa razoável ter dúvida sobre o processo eleitoral no Brasil, desculpa, não tem, entendeu, você evidentemente vai se parecer, então é nesse sentido que é razoável, por exemplo, quem não gosta do chavismo, não goste dessa prática bolsonarista e elas realmente se parecem, então assim, quando começou a usar essa expressão bolso-chavismo, muita gente ficou chateada, porque claro que prefere viver num mundo onde o Bolsonaro e o Hugo Chávez e o Nicolás Maduro são figuras totalmente diferentes e não são. Obrigado.